O IBGE também divulgou os resultados da PNAD. A repórter Maria Eduarda Vieira tem informações sobre isso. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,5% no trimestre encerrado em abril deste ano. Esse foi o menor índice para o período desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. A taxa apresentou estabilidade em relação ao trimestre encerrado em janeiro e caiu 1 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da perspectiva favorável, durante o trimestre, cerca de 8,2 milhões de pessoas permaneceram desempregadas.